Sem atingir a meta, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o país. Os grupos prioritários têm até o dia 9 de junho para procurar as unidades de saúde. A campanha foi prorrogada por mais duas semanas porque a adesão ficou bem abaixo do esperado. Em Aracatuba, apenas 60% do público-alvo foi vacinado. Em Rio Preto, este percentual foi de 64,25%. E Presidente Prudente foi a cidade com um percentual maior, 76% do público prioritário. A meta era atingir 90%. A vacina está disponível para idosos, crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê recentemente, gestantes. E a novidade deste ano foi a inclusão dos professores. Os especialistas alertam para a importância da vacinação dos grupos prioritários. Os sintomas da gripe, por exemplo, em idosos e crianças, podem evoluir para casos mais graves.